Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí de GTA Online, estamos aí na sala com toda a galera reunida aí e vamos mostrar alguns easter eggs e tá todo mundo no estilo aí ó, todo mundo com grote também e vamos lá! Então é o seguinte galera, nós vamos aqui nesse novo visual em alto estilo aqui do comando, tá? Agora é o comando Elite aqui e nós vamos mostrar pra vocês alguns easter eggs e depois mostrar o modo de captura lá que aparece OVNI, ET e é muito bacana mesmo e vale a pena ser mostrado. Vamos lá então pro primeiro easter egg que eu nem lembro qual que é, se não me engano. Bom, tá na ordem aí que o Nicholas vai marcar aí e eu vou mostrando pra vocês aqui conforme a gente vai chegando lá. Como eu disse pra vocês, eu comprei aqui um carbonizar igual esse daqui ó, e eu vou tunar em vídeo pra vocês, claro, na medida que eu posso tunar né, pra mostrar pra vocês, então fiquem espertos aí que eu vou tá mostrando pra vocês. O Alan também comprou agora o dele né Alan? Comprei, vendi até a Alma pra comprar, mas comprei. Pois é cara, nós estamos todo mundo feio de dinheiro hein, caramba. Sim, tive que vender o Dinka Jester, mas tudo bem. Não, eu vendi meu Dinka Jester também, o negócio é ter um carro personalizado pra você né, bem bonito. Sim. Então acho que fica melhor. Galera, seguinte, amanhã é o GTA Online número 100 né, eu tentei contato já com várias pessoas que eu queria chamar aqui, e muitos deles não podem gravar, então se de repente não der pra gravar, não tem problema, tá? A gente continua nós mesmos aqui, e continua igual, né, na mesma empolgação de sempre, bem bacana, tá? Até porque a série não termina no Online 100, a série termina no Online 1000. Bom galera, tá aqui então o primeiro easter egg, tá aqui nesse quadro aqui ó, vocês podem ver. Vou até pegar aqui o meu Instagram, porque não tem como pegar o rifle né, e tá aí nesse quadro aí, que é... Alguns falam Nossa Senhora, outros falam Guadalupe, tudo bem, mas é um símbolo religioso aí, de uma santa, tá? Que tinha na parede, ali perto da Groove Street ali, mas agora apareceu em quadro dentro dessa loja. Então ficou bem bacana mesmo, é um easter egg que não dá nem pra zoar, de tão legal que é, não dá pra ficar falando bobeira dele. E tá aí o primeiro easter egg pra vocês, vamos sair aqui, vamos pro segundo easter egg. E aí, o que você achou do easter egg aí mano? Esse é legal né? Legal né? É mano, não dá pra ficar zoando easter egg de coisa religiosa, né, meio tenso né? Sim. Mas vamos lá então, bom, eu não lembro qual que é o segundo easter egg, tem um easter egg aqui que eu acho que muitos de vocês não vão entender, até porque muitos de vocês não devem ficar assistindo o programa dessa mulher, mas é sim um easter egg interessante, porque ela teve, se não me engano, um dos tweets mais retweetados do mundo aí, mais do que o Obama, né, que é aquela Ellen DeGeneres, uma coisa assim não dela, nem eu sei quem que é essa mulher, eu já vi programas dela já e achei bem bacana, mas não sei se é agora que nós vamos mostrar ou não. E galera, seguinte, se você curte a série de GTA, não esquece o seu like, o seu favorito, que dessa forma você pode apoiar muito a série, né, como eu disse pra vocês, brincando, óbvio, mas a série não termina no GTA 100, tá? Depois do 100 havia o 101, 102 e assim por diante, todos os dias, não tem nada de especial não, beleza? Vamos lá. Bom, já tá aqui então, o easter egg que eu acabei falando pra vocês, da Ellen DeGeneres, tá aqui, ó, vou pegar aqui o meu Instagram aqui e mostrar pra vocês, beleza, alguém me atropelou aqui, mas tá de boa. Quem é que foi? Fui eu, eu acho que fui eu. Sou arrombada, hein, mano? Nem vi, velho. Tá me chamando de homem invisível, cara? Mais ou menos isso. Tá lá então, galera, aqui, ó, pode ver aqui que tá escrito Ellen, e é o mesmo, a mesma letra, a mesma fonte do programa Ellen's Show, que é um programa que passa em canal fechado, e é tipo uma Hebe Camargo dos Estados Unidos, tá ligado? É uma mulher loirinha com cabelo bem curtinho, e ela teve esses dias aí um dos tweets mais retweetados do mundo, inclusive passou o Obama lá, sei lá quantos retweets que ela teve, tá aí, tá aí, Ellen's, se você quiser, eu vou deixar o nome dela aí na descrição, nem vou colocar, porque é perigoso dar um strike, vai que a mulher é uma louca aí, mas vou mostrar pra vocês aqui a localização, e você pode procurar no Google agora, Ellen com dois L e N no final, Degeneres com G. Você vai ver que a fonte do programa dela é exatamente igual essa daqui, beleza? Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui a localização. Inclusive pertinho da minha casa, hein, cara, ó. Bem pertinho, né? Bem pertinho. E aí, mano, o que acharam até agora? Legal, não conheço o programa, mas você me convenceu que é parecido. O que foi o tweet dela, quer? Foi tão retweetado assim? Nem sei, mano, o Nikos que me falou que... Eu falei pro Nikos que eu não ia mostrar isso aqui, porque muita gente não ia reconhecer o programa dela, né? Aham. Ele falou, cara, ela teve uns RTs mais retweetados do mundo aí, mais do que o Obama até, uma coisa assim. Ah, sim. Então vale a pena mostrar, né, mano? Sim. É só nós que somos ignorantes aqui. Não conhecemos. Não, mas realmente, cara, se você for ver em TV a cabo, assim, tem bastante horas que aparece o programa dela, mas não é todo mundo que assiste isso daí, não. Sim. Mas tá aí. O nosso intuito aqui no GTA Online é mostrar todos os easter eggs possíveis e imagináveis, né? Uhum. E, galera, você vai ver por aí, ó, na internet agora, GTA Aventura, GTA Loucura, GTA Zoeira, GTA Aventuras. O que eu falo pra vocês? Se você curte essa série aqui, muita gente vai fazer igual agora, igual fazem Minecraft, né? Então apoiem bastante essa série aqui pra gente continuar firme aqui, entendeu? Pra gente poder sempre tá fazendo esse negócio legal pra vocês todos os dias, que é esse que eu acho que é o nosso diferencial, força de vontade pra trazer diariamente pra vocês, beleza? Fazer aí duas vezes por semana é bobeira. Vamos lá então pro último easter egg, que eu não sei qual é. Qual é mesmo? Não lembro mais. E galera, eu tô com uma voz de pato fanho aqui, porque eu tô meio gripado, mas é o que eu falei pra vocês. A minha promessa é vídeo de GTA todo santo dia, não importa se é Páscoa, se é Natal, se é Ano Novo, vai ter vídeo todo santo dia de GTA Online, beleza? Beleza, então eu posso tá aqui mudo, cara, eu vou gravar vídeo pra vocês. E não, mano, sou trouxa. Não, eu queria só saber como é que você ia fazer mudo. Mas é, arrombado. Você não mostrou pra mim um vídeo do mudinho? Eu não, foi o Alan. O Alan mostrou esses dias pra mim o mudinho que tava contando como foi um acidente de trânsito. Foi bem assim, foi bem assim. E no final ele fala, pipitiu. Que merda. Ai, ai. E galera, muita gente tá mandando easter egg pra gente na hashtag arrombadaria. Não é arroba, não é asinho com bolinha em volta não, galera. É jogo da velha arrombadaria e manda o seu easter egg. Eu posso dizer pra vocês que 99% dos easter eggs a gente já fez. Tá? Você manda lá, eu não vou fazer porque a gente já fez. Agora, nossa cara, parece que eu vi alguém no túnel lá, mano. Tem uns carinha descendo de bike aqui. Ah, tá. Nossa, só que eu ficava voando. Ah, dá licença aí tio. Foi mal. Nossa, cara. O Nicolas atropelou o cara lá, velho. Se parasse, ele me bateu agrade... Beleza. E galera, deixem nos comentários aí, hashtag Nicolas volta a falar. Hashtag Nicolas volta a falar. É isso aí. Foi mal aí, mãe. Foi muito mal. Nossa, mano. Olha que louco. Ele ficou puto, mano. Deu pra perceber. E galera, vai sair um vídeo hoje às 15h30 da gente jogando. Eu, na verdade, só eu e o Alan por enquanto. Porque o Mike instalou agora faz pouco tempo e o Nicolas tava viajando. É do Gary's Mod, tá? Junto com o Igor, que é outro masbaguri. E vocês vão ver. Ficou muito bacana esse vídeo. Caramba, o que esse cara tá fazendo, velho? É o easter egg aqui da Los Santos. Tem que entrar lá. É mesmo. Tem um easter egg aqui na Los Santos. Nossa, cara. Tinha que ser o Mike. Opa, abriu. Aqui, ó. Esse easter egg é massa. Esse easter egg é louco, velho. É esse quadro com o carro amarelo aí, ó. Esse daqui é um easter egg do jogo Drive. Pra quem nunca jogou e nunca viu o jogo Drive. Ou pra quem não entende. É, Driver. Driver, é. Então tá aqui, ó. Dentro de uma Los Santos, do jogo GTA, um easter egg do jogo Driver. Que é bem legal também esse jogo. Eu já vi, já. E a capa do jogo é exatamente essa daí, tá? Quem nunca jogou Driver e andou certinho nas ruas. E eu aproveitando aqui, ó. Nossa, olha. Ó o Nicolas, deitou no sofá ali, velho. Nossa, ele morreu? Morreu. E morreu. Nicolas, no céu tempão, e morreu. E galera, aqui no meio tem um easter egg da Amanda, esposa do Michael. Quando ela era stripper. Já mostrei isso daí. Não vou mostrar de novo. E aqui no chão, ó. Ester egg, hashtag, sangue de? Sangue de? Pode comentar aí. Sangue de... Nossa, parece que o... Parece que o sangue desceu do Mike, velho. Ester egg sangue de viadão, mano. Vamos explorar aqui a Los Santos. Nossa, dá pra ver a Los Santos por dentro. Que louco isso. Vamos ver o que o cara tem. Ó o tiozinho trabalhando, né? Ó, tem uma revista aqui, ó. O que o cara tá mexendo? Mars Mutual Seguros. PowerMitch. Tem um negócio de choque. Ó, tem uma revista aqui. O que tem aqui, ó? Gasoline. Nagasaki Príncipe. Uma caixa de ferramentas. Ela deve ser marcas. Ali em cima tem disco de freio de moto, né? É, mano. Deve ser. Bom, então vamos lá então, Nicolas. Pode convidar a gente pra aquela paradinha lá de captura. Na verdade, galera, a gente não vai fazer a missão. A gente quer mostrar pra vocês os aliens e também o disco voador no modo online, tá? Que é bem legal mesmo. É bem interessante de se ver. Vamos lá, então. Só esperar o convite do arrombado aí. Valeu aí, Mike. Tô lavando teu carro, mano. Uhum. Tava cheio de... Pequenos riscos. Nossa, mano. Ô, Nicolas, vai arrumar seu carro também, cara. Olha. Tá parecendo um... Sei lá, que lixo tá o seu carro, cara. Beleza. É o motor exposto. Dá pra aceitar aqui já? Pode aceitar. Eu já tô entrando. Tô entrando já. Já entrei. Maravilha. Alien Attack. Galera, não percam hoje também o GTA Online às 19 horas. Tem uma corrida muito épica que eu não tenho nem como reclamar, tá? Vamos lá. Beleza, pode começar aí. Dizem que é uma corrida que não tem curvas. Ela é só reta. Só reta. Essa promete, hein? Então, essa daí promete. Bom, eu tô aqui pronto para jogar. Beleza. Cara, ficou bonito o nosso estilo aqui, hein, cara? Obrigado. Tá parecendo gente agora? É. Obrigado. É. Olha só que bonito que eu estou. Que tal, hein? Olha lá, galera. O OVNI no modo Multiplayer. Que coisa mais bizarra, cara. Muito louco isso daqui, viu? Olha lá. Vamos lá, vamos lá. Nossa, olha a parada, velho. Que louco. Olha que louco, mano. Ué, e tem ET no caminho, velho. E FIB. Eita porra. O quê, mano? É aqueles caras fantasiados. Ah. Nossa, velho. De louco, é bizarro. Pera aí, não mata ele, velho. Não mata ele. Ah, ele também tira. Não mata, mãe. Nossa, boa, velho. Você me salvou. Ui, tô tomando tiro de trás. Atrás. Bombado. Os ET aqui estão meio loucos, velho. Meu Deus, tem um ET aqui no chão, mano. Tem que matar, velho. Não adianta. Tem que matar os ET, velho. Ai, ele tá vivo, caralho. Que susto, filho da puta. Ô, louco, mano. Eu olhando por... Deixa eu tirar uma foto aqui. Eu olhando por disco voador ali, velho. O bicho me atacando. Não, mas o meu tava morto. Eu cheguei perto dele e se estribuchou todo. Que susto, cara. Se lascar, mano. Jogo troll da porra. Beleza. Deixa eu tirar aqui. Olha o tamanho disso, mano. Deixa eu fazer thumbnail aqui. Cara, que louco, mano. Ih, tem polícia vindo aí, velho. Ah, f... Que louco, cara. Bom, eu vou ver se eu pego o E de lado, cara, pra mostrar. Cara, que bonito isso, hein? Muito bonito. O Nicholas falou que era bonito, mas não imaginei que era tanto, não, cara. Eu imaginei. Ai. Sou imaginão. Sou imaginário, velho. Olha, cara. Vai ficar uma thumbnail muito louca, velho. Tem como tirar uma foto minha mesmo com ela? Auto-retrato R3. Aê, mano. Bom que eu sei tirar foto aqui, né, mano? Pera aí. Putz, eu não vou tirar auto-retrato aí. Tô todo furado de bala. Aí que é bonito, cara. Tô todo furado, mano. Tá bizarro aqui, velho. Ih, helicóptero. Aí. Puxa, mas tá complicado, hein? Ah, polícia. Auto-retrato, auto-retrato. Ó, 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 ó. Poupi. Tá lá. Maravilha. GG, mano. E agora? Vamos matar mais E.T. aí se aparecer? Com certeza. Colete um dos veículos. Vai, vamos fazer então isso daí. Ah, esse aqui é de... Ah, mano. É aquele carrinho raro lá de E.T. Ah, é? Aquele Duny Bug lá. Ah, velho. Tem muita polícia aqui. Se eu tivesse, eu não tinha matado esses E.T. Ah, lá. Olha o barulhinho dele que louco. Ah, que isso, cara? Entra aí, mano. Vamos lá. Tem pressão minha? Ou tem... Olha que doideira esse carro. Muito louco. Ah, velho. Policial, sai fora, meu. Deixa eu mostrar o... Coisa aqui. Ok. Você vai mostrar pro policial, mano? É, assustei também, cara. Não. Tentando mostrar o disco voador. Já se foi o disco voador. Eita, porra. Tem um carro voando ali, mano. Já se foi o disco voador. Caraca. Quem tá atirando em mim, cara? Polícia aqui. Tem policial aqui. Aqui, rouba... Toma, seu roubado. Olha lá. Polícia parou o carro na frente da parada ali. Na moral, hein, galera. Eu acho que esse daqui é o episódio mais épico de GTA Online até agora. Sem brincadeira. Tô curtindo muito. Sai, 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 sai. Boa. Consegui pegar o carro. Esse carro aqui é muito louco, velho. Como é que chama esse Duny Bug mesmo? Duny Bug. Porra, trouxa. Zé? Não. Ele tem um nome. Esse do ET tem. Não sei. Ele tem a musiquinha, né? Ó, tem outro carro aqui desse. Ah, filho da mãe esse policial, cara. Cara, por onde que sai daqui? Ah, morri. Nicholas me matou. Aff. Bom, tem cinco minutos de tempo. Já mostramos tudo, já não mostramos tudo, já não? Sim. Ah, então acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, hein? Peraí, deixa eu mostrar o carro agora que eu tô sem polícia. Tem um carro aqui perto. Só ver se eu tiro mais uma foto aqui na... Olha, cara, que coisa linda. Ó o carro aí, galera. Muito louco, hein? Ih, parou aqui, mano. Perdedor. Perdedor. Tá bom. Beleza. De boa. Bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo igual eu curti, deixa um like favorito aí pelo também novo estilo do comando. Olha só, o cara tá fazendo autos... É o Nicholas, velho. O novo estilo do comando. Não percam a tunagem desse carro carbonizado, que é muito louco. Vale muito a pena ver. Fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Fala um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Fala um tchau aí, Nicholas. Mas bagulizada. Falou. Bom, galera, então é isso aí. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam aí. Arrombadaria em peso aqui nesse vídeo. Comentem bastante. E é isso aí. Valeu e fui!